O Carlos de Oliveira viveu aqui, veio para a Camarneira e veio para esta casa com dois anos de idade, onde o pai dele era médico e ele aqui viveu até fazer a faculdade em Coimbra. Mantém as divisões originais que tinham, foi só restaurada, o resto ela continua exatamente como ela era. O Carlos de Oliveira escreve muito sobre Febres porque foi aquilo que o marcou. Ele, inclusive, diz que o tatuou, porque ele viveu a morte infantil de perto, sendo o pai médico. E tudo aquilo que ele escreve foi em relação àquilo que ele aqui viveu. Temos o espólio que pertencia ao Carlos da Oliveira, que nos foi cedido pela Dona Ângela, sua esposa. Temos parte da biblioteca de Carlos da Oliveira, as obras que ele escreveu e temos algumas peças que ele pintou. Tive esse quadro, esta mesa, um móvel que está lá à frente, isto é da Bela Freca de Chile. Legenda Adriana Zanotto